FBI open up! Onde é que eu to? Run Oi meu chapa Sa- 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 Menino que velocidade é essa? É o quê? Um cepo de madeira He he buai E morreu He he buai Cepo de madeira Um cepo de madeira Mas vou matar É o último Eu nem tovel O bicho veio no moleque Eu não quero Ah shit Here we go again Essa vai ser a minha melhor Carice Acabe com ela Eu tô morrendo Faleceu He 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 Meu Deus Eu sou bag Ai ai He he buai NOOOO Boon O E o meu Deus O que é que é tó Aaaaaa Béééé Béééééé 2.000 years later 3.000 anos 3.000 anos 3.000 anos 3.000 anos 3.000 anos Sumiu! O farinho caiu! Faleceu! Bum! Ehehehehe! Aaaaaah! Aaaaaah! This factory? I don't stop falling! Aaaaaah! 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 Jamey! Ei!